Vinho pela audiência com o Transa. Essa é a banda Positivação e o som jamais pare de acreditar. Quero aproveitar esse som e mandar um som, um aire pra galera da geração rasta também. Vão conhecer na noite de hoje ainda a Babilônia. Parabenizando essa moçada, o apoio do Transa Reggae a todas as bandas que estão surgindo, né? No cenário, meu carinho, minha gratidão, meu respeito e tô aí prestigiando a todos. Patrícia Brandão, Bizu Bizu Patti e Bianca Kennedy também. Essa é a banda que se apresenta agora no Transa Reggae ao vivo. Quer dizer que você não é capaz Pois prove que você tem capacidade de conquistar seus ideais Insista, persista no carro Resista, não pare de lutar Pois tudo começa de um sonho Só basta você comer acreditar Essa é a banda Positivação Eles são de Santa Rita Surgem no cenário Jamais pare de sonhar E com certeza Batem um papo no Transa Reggae E Vambinho, que é o vocalista Cumprimenta os ouvintes do Transa Reggae Boa noite, Vambinho Boa noite, Dado Boa noite a todos os ouvintes Do rádio, da rádio Transa Reggae Itabajara Boa noite a todos presentes Nessa noite aqui Com essa vibe Positivíssima, né? E a banda Positivação Fala um pouco dela, Vambinho O projeto, o grupo Positivação Ela existe há dois anos Formada em 2011 Com o intuito de levar a mensagem de Já O leão conquistador da tribo de Judá A todos aqueles que querem ouvir A mensagem, né? Independente de raça, credo e cor É verdade É isso aí, estamos tentando Fazer nosso trabalho Musical E levar essa mensagem, né? Essa positividade todo dia Para nossos irmãos Acreditando em dias melhores Fazendo um trabalho de elevação espiritual Da alma, né? Do espírito de cada ser humano De cada cidadão De cada filho de Já Nesse mundo Nessa passagem Que precisa notadamente De um pouco de... Sabe? De elevação E é a música Reggae faz Esse trabalho No mundo que estamos vivendo hoje No caos que estamos vivendo hoje Precisamos muito disso, né? Muito disso, né? Por isso, jamais pare de acreditar Jamais pare de acreditar Em um dia melhor E através da música reggae Música roots Música raiz Que é o nosso intuito, né? Raiz Reggae raiz Leva essa mensagem, né? Com muita humildade Só queremos O nosso objetivo é Só queremos Levar o som E aqui você degusta Ao vivo A humildade Desses meninos Que vem de Santa Rita Para o Transa Reggae Ao vivo Música a cumprir Pois prove que você tem capacidade E Vambinho cantando Dizendo a sua mensagem Insista, persista no carro Desista, não pare, não pare Jamais Jamais pare de lutar Você conseguirá Jamais pare de sonhar Jamais pare de acreditar E aí, Vambinho Projetos para a positiva ação Cara, nesse decorrer de dois anos Tivemos poucos eventos O grupo sofreu Teve, né? Algumas alterações Mas O Batera é o mesmo? Não Não, não Esse Batera aqui No caso Já não é esse Que está atualmente Hoje Quem está é o Caio O Gletos Silvestre Gletos Conhece muito bem Vale pra ele Vale pra você Teve alguns músicos Que participou Mas os músicos Que estão aqui Têm a mesma positividade E eu quero seguir a trajetória com eles Até Deus quiser Temos um evento Pra tocar aí na AUSA Associação Universitária de Santarritense Que está no mês de outubro Mas Não tem dada prevista Mas em breve vai estar Na neta aí Nas redes sociais Só a galera O pessoal Entra lá no Facebook Inclusive a banda E se informar O TNB da banda E lá A senhora presidente E é isso aí Beleza Vambinho Eu quero que você Puxe o microfone Pra Você quer falar? Dê um alô O magnata Anderson Alexandre Que é guitarra E violão Também cumprimenta Os ouvintes do Transamec Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Dado Belo Boa noite Boa noite pessoal Boa noite Boa noite Todos Eu só queria mandar um alô Aí pra O Pra meu amigo Vitão Aí A das áreas do mutirão Aí ó Mandar um alô Aí pra turma da Treza A turma lá da Sambra Mandar um alô Aí pra A galera O Chicão É Mandar um alô Pra Daniel Burro E a galera Por aí Sandro Baraca Do Rio do Meio Alô aí pro pessoal Todinho Falou Paz de diante Beleza Beleza Então o que você Trouxe pra cantar Ao vivo Agora no Transareg Brother Vambinho Como é? Lá manda E fica à vontade Ao vivo No Transareg Positivação E aí Vambinho Qual é o som Que a galera Vai curtir Agora ao vivo Atenção Baixando o som Vambinho Fala pra galera Boa noite Vambinho Boa noite Eu queria Primeiramente Mandar um alô Aí pra Rapaziada de Santa Rita Rapaziada do Eita Santiago Rapaziada Da Alpargatas É Pra Minha irmã Meu cunhado Minha sobrinha Todo mundo que tá curtindo Transareg Sua mãe Minha noiva Sou tudo E E o som que você vai cantar Território Enfim Nós vamos Tocar agora Nesse momento Dar uma palhinha Um palhinha Um pouco Vamos lá Ao vivo No Transareg Esses meninos Que vêm de Santa Rita Pra cantar Ao vivo No estúdio Da Tabajara Do Transareg O puro Reggae Roots Raiz Positivação Do Transareg